Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente tá num momento maravilhoso fazendo essa transmissão direto aqui do nosso estúdio Bradesco Fala Carlão na Expo Inter 2023. Ó, eu tenho a honra de receber agora aqui um caboclo da prateleira de cima quando o assunto é consórcio. Esse caboclo aqui, ó, eu sou fã desse cara, esse cara que nasceu dentro de uma fazenda do Bradesco, ele já contou essa história, eu vou deixar na descrição do vídeo aí a história quando ele contou, eu tô falando do Alex Salegre, que é superintendente executivo da Bradesco Consórcio. Alex, obrigado pela sua presença aqui, viu? É sempre bom te ver, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Carlão, sempre é muito bom falar com você. Escuta, rapaz, deixa eu te falar, no primeiro lugar, o tema consórcio é um tema interessante, porque eu comprei meu primeiro carro com consórcio, e consórcio tem a ver um pouquinho com, quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, ter um primeiro carro era um sonho da gente, né? Então, de lá pra cá, eu comprei esse primeiro carro, comprei como? O consórcio me possibilitou realizar esse sonho. Foi comigo que aconteceu isso, ou tem mais gente que sonha, que tem o mesmo sonho, como é que é? Olha, Carlão, esse sonho é realizado por muitas pessoas. Todos os dias o Bradesco Consórcio paga mais de 500 veículos. 500? 500 por dia. Hoje o time deve estar pagando aí mais de 500 veículos pra fechar um dia com uma boa produtividade. Então, esse sonho seu no Bradesco Consórcio é realizado todos os dias por mais de 500 pessoas. A indústria de consórcio tem se evoluído muito, e esses sonhos cada vez mais você consegue perceber no olhar das pessoas quando sai com a sua casa ou com o seu carro. Então, é uma realização que a gente vê todos os dias. O pessoal lá que está em casa e deve estar acompanhando, falou, o Carlão está no estúdio Bradesco, fala, Carlão, na Expo Inter, que é uma maior feira de agronegócio, uma das maiores feiras do Brasil, a feira, inclusive, que fecha o calendário aí do Bradesco, o calendário institucional de participação das feiras. E ele deve estar perguntando assim, mas por que ele está falando de consórcio? Escuta, como é que... E aí você está aqui, vamos dar uma pista, lendo ali na camisa, Consórcio Agro Bradesco. Como é que é esse posicionamento? Como que a Bradesco Consórcio decidiu falar assim, não, esse público agro é diferente, precisa estar com uma marca diferente? Como é que é? Nós percebemos o movimento agro cada vez mais forte e o nosso desembolso, que é o pagamento dos equipamentos agrícolas cada vez mais presentes na nossa prateleira, no nosso dia a dia cada vez pagando mais. E aí nós decidimos que estava na hora de fixar uma marca, uma marca direta e reta para o agricultor. Onde preparamos um produto com características especiais para atender essa gama que vai do pecuarista, o agricultor, o silvicultor, que necessitam de equipamentos especializados. Então o Bradesco preparou esse modelo e é por isso que a gente está aqui. É legal porque quando a gente fala de financiamento, e o consórcio é um acesso, é uma forma de financiamento, eu queria que você falasse para mim o seguinte, eu achava, eu que até acho que sou mais ou menos bem informado, mas eu achava assim, eu não, consórcio que não lembro. Em consórcio eu lembro principalmente de carro, mas casa, mas eu nunca tinha parado para pensar no agro. Eu consigo, por exemplo, pegar uma colheitadeira dessas lindas que estão aí de sei lá quantos, 2, 3 milhões de reais que custam e comprar no consórcio? Com certeza, Carlos. Pode muito. Nós estamos comemorando uma marca histórica, são mais de 1 bi de reais desembolsados somente esse ano. Isso é pagamento. Espera aí um pouquinho, como é que é? Eu quero repetir. 1 bilhão de reais, Carlos. 1 bilhão? 1 bilhão de reais. Mas você não está falando assim, não vendeu 1 bilhão de contratos, você está falando de 1 bilhão de pagamento, é isso? Ou seja, 1 bilhão de sonhos entregues, é isso? 1 bilhão de sonhos entregues. E aqui na feira não é diferente. Nós preparamos a entrega de 6 colhedeiras, que são colheitadeiras acima de 3 milhões de reais, que estão sendo pagas aqui. Mais um número impressionante de tratores. O último fechamento nosso, que está aproveitando aqui na feira para comprar, é um time do Mato Grosso comprando um lote de 55 milhões de reais em consórcio para melhorar o seu parque de máquinas. Agora vem cá, isso é um negócio impressionante. Porque eu quero entender como é que é essa lógica, como é que isso é possível. Como é o segredo? Como é o segredo disso? O segredo é ter mais de 3.600 grupos, é poder formar grupos de mil pessoas que querem realizar um sonho diariamente. O Bradesco Consórcio fecha mais de 2 grupos por dia. Na sexta-feira a gente bateu um recorde. Era um grupo fechado a cada 47 minutos, com quase 10 mil cotas vendidas. A cada 47 minutos, carnal. Um absurdo. E esses grupos com saúde financeira permitem montar múltiplos valores e entregar para o cliente valores que vão de um carro, como você bem disse, uma coletadeira ou um avião de 50 milhões de reais. Essa é a capacidade da Bradesco Consórcio. Ter grupos com muita saúde financeira e são 3.600 grupos que nos possibilita fazer uma infinidade de operações desse tamanho que eu estou falando para você. Agora, quer dizer, a Bradesco Consórcio nesse segmento é de longe, disparado, a maior companhia do setor. Com certeza. Eu acredito que nós estamos pagando hoje na feira a cada 10 colheitadeiras pagas com consórcio no Brasil, o Bradesco tem mais de 7. Uau. Quando nós falamos de tratores acima de 1 milhão de reais, nós estamos nos aproximando desse volume aí. E a cada veículo pago no Brasil, nós estamos dizendo que aproximadamente 30% é Bradesco Consórcio. Maravilha. Escuta, eu não resisto a perguntar. Escuta, quanto tempo você tem de Bradesco? Me conta um pouquinho dessa sua história. Como eu disse para você, né, Carlão? Eu tenho 46 anos de idade. Se eu for contado desde a maternidade que nasci dentro de casa, tenho 46 anos de banco. É mesmo? Na verdade, nasci no banco mesmo, como eu te disse. Nasci numa fazenda no Pará. Meu pai tomava conta da área rural do Bradesco lá e eu estou aqui. No Pará? No Paraná. No Paraná, né? No Paraná. O Bradesco tem algumas fazendas e na época seu amador era um dos colonizadores. Abriu lá. É isso aí. E você nasceu nisso? Nasci. E quando é que, no Bradesco, quando é que você está no consórcio, na Bradesco Consórcio, desde sempre ou você antes passou por outras áreas? Como é que foi isso? A minha carreira foi toda na rede. Eu fui gerente de agência, comecei como caixa, escriturário, fiz todo o processo. Me tornei executivo gerente regional, primeiro de Santos, depois da Baixada Santista toda. E há quatro anos e meio a executiva me convidou para estar no consórcio e fazer essa unificação aí, trazer um pouco de rede para o consórcio. Estou há quatro anos e meio muito feliz lá por essa expansão que a gente tem feito. Maravilha. E eu estou muito feliz de trazer você aqui, principalmente aqui na Expo Inter, nesse estúdio Bradesco Fala Carlão, poder mostrar aí o consórcio. E eu quero que você leve um abraço lá para o Henrique, para o João, para toda a turma lá, viu? Ô, Carlão, será dado, sim. E eles também me mandam trazer sempre abraço para você, que você é uma pessoa muito querida lá na Bradesco Consórcio. Maravilha. É isso aí, gente. Então, se fiquem atentos aí, de novo, aqui na Expo Inter está sendo entregue seis coletadeiras. Seis coletadeiras. E, de novo, falando, quer dizer, pensem nessa alternativa. Quando a gente pensa em consórcio, nesse momento, acho que assim, é ideal para consórcio hoje. Com certeza. No cenário onde as taxas de juros estão altas, o consórcio é uma ferramenta muito importante, não só para que você se programe, que é uma possibilidade, mas também para aquisições no curto prazo, para aquele cliente que tem o poder de dar lance. Essa é a grande vantagem. Querido, show de bola, viu? Obrigado. Você não esquece, aqui é a sua casa, aqui é Estúdio Bradesco Fala Carlão, viu? Eu estou em casa. É isso aí, gente. Alex Alegre, superintendente executivo do Consórcio Agro Bradesco, da Bradesco Consórcio, conversou com a gente aqui com exclusividade. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!